Três palavras podem nos ajudar na prática da confessionalidade, honestidade, zelo, transparência Com a veracidade Se essas três virtudes não fazem parte do caráter de um homem Ele não deveria exercer o ministério pastoral Especialmente numa igreja como a Igreja Precisa do Brasil Que tem o direito moral, legal e bíblico De exigir dos seus futuros oficiais, em especial os pastores Que eles sejam honestos, transparentes e verdadeiros Quando eles publicamente, diante do concílio Evocando a autoridade de Deus para o exercício do seu pastorado Sejam realmente aquilo que eles prometem ser Que eles creiam aquilo que eles dizem concordar E zelem em ensinar a igreja aquilo que é a palavra de Deus Deus nos abençoe Deus guarde o nosso coração Que a nossa consciência testemunhe Junto com o Espírito Santo em nosso coração De que somos homens de Deus A Igreja Precisa do Brasil A Igreja Precisa do Brasil A Igreja Precisa do Brasil